Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. E hoje, gente, eu quero falar sobre esse tema aí, que é o levantamento de caldex dessa gigante aqui. Eu já mostrei ela algumas vezes pra vocês. Olha na minha mão, gente, olha o tamanão desse caldex. Já fica o convite pra ficarem aí até o final do vídeo e se não forem inscritos ainda, fica o convite pra se inscrever, curtir, ativar o sininho, tá? Gente, eu queria falar um pouquinho sobre o motivo pelo qual eu tô fazendo esse levantamento. Claro que é lua minguante, né? Que ajuda muito no enraizamento. E também porque, como eu sempre digo pra vocês, a gente precisa fazer uma vez no ano esse levantamento e ano passado eu não fiz. Foi muito corrido pra mim, eu acabei deixando passar e eu já tô no segundo ano sem fazer o levantamento. Ela tá, assim, pedindo socorro. Gente, é uma coisa muito importante que eu venho sempre lembrando vocês. Observem as plantas de vocês. Eu faço muito isso e notei que tá acontecendo alguma coisa com essa planta. Vocês podem observar aqui, ó, gente, na folhagem, ficando escura, bem aqui na ponta, mesmo os botõezinhos que estão querendo vir, estão, assim, bem, bem tristinhos. Ou seja, tá muito claro que está acontecendo alguma coisa com essa lindeza. Essa daqui, ela é uma vermelha dobrada, olha. Gente, ela vem os botões, passa um pouco cai. Geralmente, e eu já falei sobre isso com vocês, existem vários motivos que pode levar isso a acontecer. Mas o primeiro dele é observar nossa planta pra descobrirmos. Então, como eu já preciso fazer o levantamento do caldex, eu vou aproveitar esse momento, olhar ali as raízes dela e trocar também o substrato, porque esse substrato aqui, ele já foi muito lavado, apesar de eu colocar o osmocote, como eu sempre falo pra vocês, como ele é muito bom pras nossas plantas. Tem aqui também o meu NPK, né, orgânico, mas a planta, né, é molhada constantemente e vai se lavando. Então, eu vou fazer o levantamento. Esse vaso, gente, como essa planta é muito grande, é um vaso enorme. Então, eu vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo e começar o levantamento e vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Acompanhem aí. Então, o certo, gente, nesse caso aqui, era se fosse um vaso, como eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Menor, eu conseguiria levantar e, né, ainda apertando ali, tirar. Nesse caso, como essa planta é muito grande, eu vou ter que enfiar aqui a minha pá e tentar levantar ela, gente, sem machucar muito a minha planta. Por quê? Porque se eu puxar, corre o risco de prejudicar a raiz dela, tá? Olha, gente, como tem espaço lá pra mim fazer o levantamento. Olha aqui, que caldex vigoroso, gente, olha isso. Que coisa linda. Essa é uma das minhas plantas mais antigas. Então, tá, vamos fazer o levantamento. Eu vou tirar essa planta daqui agora, gente. Eu vou passar ela pra esse outro vaso. Vocês podem notar que não é tão, não é maior do que o vaso que ele tá, mas eu vou tentar colocar ela nesse vaso menor porque eu quero mudar ela de lugar. Peneirinha, como eu já falei pra vocês, na verdade, tinha poucos buracos, né? Eu abri mais alguns. Gente, peneirinha, rosa do deserto. Precisa-se que a água da rega passe pelo substrato e saia. Não pode ficar nada acumulado aqui de água, tá, gente? Então, vamos lá. Com todo carinho, né, gente? Ela é uma adulta, mas merece todo carinho. Então, ter todo cuidado. Olha as raízes dela, como tá profundas. Indo fazendo isso com o máximo de cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha que coisa linda que tem aqui para baixo, gente. Todo o cuidado, todo o carinho, olha que coisa linda. Puxem bem devagar, tá, gente? Porque o certo era tirar com o máximo de torrão que a gente pudesse. Mas como ela é muito adulta, eu não consegui, né, fazer isso. Então, vou puxando aqui por trás devagar, para não quebrar as raízes. Gente, olha que lindeza isso aqui. Olhem, meninas. Olha que lindo. Então, eu notei que eu não machuquei as raízes, né, da minha moçona aqui. Essa planta, gente, hoje ela já está com uns oito anos. E ela é uma das minhas matrizes. Eu fiz dois enxertos nela, deixei o rosa dela e fiz um enxerto de branca de neve e de vermelha dobrada. Então, é uma planta maravilhosa. Olhem esse caldex. Gente, então, agora eu vou colocar ela ali no outro vaso, com todo cuidado, para não machucar nada dela. Estamos no terceiro dia da lua minguante. Lua favorável, né, para esse enraizamento, já que, como vocês podem notar, as raízes agora, né, saiu totalmente do substrato. Olhando, gente, ó, eu falo sempre isso para vocês, observem. Olha que raiz linda, sem nenhum tipo de problema. Esse é o momento, tá, gente, de vocês verificarem se tem. Eu estava preocupada, porque já tem dois anos que eu não fazia, né, o levantamento. Eu estava com medo de ter coxonilha, de ter qualquer probleminha aqui. Mas agora, não. Ela só, talvez, eu mudei ela de lugar, acho que ela não gostou. E quando ela não gosta, ela para de florir. Várias coisas, né, como eu sempre falo para vocês, ela é meio mimosa, assim, também. Tá? Então, agora eu vou trocar ela de vaso. Meninas, eu deitei ela aqui. Façam isso com bastante cuidado, tá? Só mesmo para mim preparar o outro vaso. Então, vamos lá. Eu já separei esse vaso. Eu uso, gente, aqui como drenagem, já falei isso com vocês também. O carvão, ele é muito bom. Depois que eu comecei, meninas, a usar o carvão, eu não uso mais como drenagem nenhuma outra coisa, tá? Então, eu coloco aqui no fundo o carvão. Agora, eu uso esse substrato, tá, gente? Esse substrato que é o próprio para a rosa do deserto, tá? Do Terra Nova. Ele é muito bom mesmo para as nossas rosas do deserto. Agora eu vou colocar aqui uma parte do substrato. É pouco assim mesmo, tá? Agora, eu coloco aqui... Já falei para vocês desse meu segredinho também de usar naftalina. Ela é maravilhosa para evitar qualquer bicho, tá? Qualquer inseto que gosta de ficar no fundo dos nossos vasos. A nossa naftalina expulsa, tá, meninas? Qualquer tipo de bicho, tanto lacraias como coxonilhas. Ele é maravilhoso. Ele expulsa mesmo, tá? Então, eu utilizo. Vou colocar mais um pouco aqui de substrato no meu vaso. Bom, vocês podem notar que está mais ou menos pelo meio do vaso de substrato. Agora, eu vou colocar a minha planta e depois de colocada ela aí, é que eu vou continuar colocando o substrato para preencher os espaços, tá? Então, vamos lá. Eu pego aqui a minha planta, com todo cuidado com os meus enxertos. Bom, o ideal é a gente colocar essas raízes de uma forma que ela vai conseguir... Eu gosto de colocar assim, tá, gente? Ela aberta. Olha, olha, eu abro por cima aqui do substrato. E agora é que eu vou preenchendo o restante do meu vaso com substrato, tá? Vamos lá. E aí, gente, eu vou preenchendo agora, cobrindo os espaços, tampando a raiz para ficar com esse levantamento, tá, gente? Esse momento é muito importante fazer esse levantamento para a gente deixar as raízes se desenvolverem, tá bom? Esse momento aqui do replantio é o momento da gente deixar... Não volta a rosa do deserto para o mesmo lugar. Você vai levantar, deixar essa parte mais clarinha que estava lá dentro do substrato para fora agora, tá bom? Preenchendo. Gente, é muito importante você indo, colocando de uma forma que fique assim, ó. Vocês apertem para que fique aqui para baixo, gente, porque daí a hora que você molhar a sua planta, sabe assim, ó? Você vem aqui na beiradinha do vaso e afunda para a planta ficar para o alto e o substrato para baixo. No momento que eu fizer a rega aqui, a água não vai ficar acumulada na raiz. A água vai ficar nessa posição descendo, tá bom? Então, é isso, gente. Dessa forma, eu garanti mais um ano de uma vida saudável para a minha linda rosa do deserto, tá, gente? Esse substrato é novo. Eu vou poder fazer a adubação dele agora. Eu posso fazer as regas normalmente. Por quê? Porque agora ela está em casa nova, né? Esse é um momento muito importante. Todos os anos faça o replantio das suas RD, tá, gente? Gente, a dica extra, se referindo ainda a replantio, é o seguinte. Geralmente, quando a gente faz esse trabalho aqui de replantio, ficam aqui algumas raízes que talvez a gente quer limpar, né? A gente fala assim, é limpeza de raiz. Fica aqui, eu quero deixar essa perninha, por exemplo. Eu venho aqui, puxo essa raiz para fora e corto, né? Passo a cola instantânea, ó. Vocês estão vendo essa marca aqui? Essa marca foi de algum momento que eu fiz isso, essa limpeza. Tinha aqui uma perna que eu não gostava, uma raiz que eu não quis e tirei ali dentro também, ó. Gente, a dica é assim, ó, a dica extra. Não faça isso hoje. Por exemplo, eu acabei de fazer o levantamento da minha princesa. Não é hora de eu ficar mexendo nela mais. Ela precisa de um tempo aqui. Ela vai se recuperar daqui umas duas semanas, talvez na lua nova ou na lua crescente, eu venho e faço o corte, tá? Mas hoje não, hoje ela precisa de descanso. Você mexeu com ela, mexeu com as raízes dela, deixa a sua planta se recuperar. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? É sempre um prazer responder vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!